Sejam muito bem-vindos ao meu canal e mais uma vez uma gameplay de uma parã de LoL. Eu resolvi gravar agora essa game porque eu caí com Irelia e eu nunca joguei de Irelia. Então vamos ver o que vai dar? Nunca, nunca na minha vida eu joguei de Irelia. Não sei nem como que é, nem... não sei. Então vamos ver o que vai rolar nesse game. E alguém habilitou skin. Vocês podem estar se perguntando, opa, como ele nunca jogou de Irelia, mas ele tem skin. Porque alguém lá na partida habilitou o bônus de IP e skin. Então por isso todo mundo está com skin aí, vocês estão vendo. Vamos ver se vai dar bom? Vou esperar a partida carregar, eu vou ficar no mudo e vamos ver. Gente, não vou trolar porque eu não gosto. Vou tentar jogar com ela. Não gosto de atrapalhar o game dos outros. Como eu não sei jogar, então se eu não draftar, eu fico mais equado. Então vamos lá. Eu vou ficar no mudo, esperar o game carregar. E quando terminar eu volto com vocês. Acompanha aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou decidida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto